Ó, hoje eu tô aqui com a skin do Kakashi no StumbleGuys e não é zoeira, olha o Kakashi correndo ali, mano, olha isso Dá pra ver ali no fundo aí, ó, nas costas dele o símbolo do Uzumaki também E vai ser divertido jogar de Kakashi Será que eu consigo copiar as pessoas de Kakashi ou Inkasi? Lançar um Jutsu? Com certeza, vamos tentar, né, pô? Dá pra lançar o Jutsu da rasteira Ah, dá, dá, aqui dá Ó, já tô logo atrás, ó, se vier com rasteirinha, meu amigo Eu não, pô, só jogo game pra eu honesto Uh, tomei a frente, hein, Leôncio, agora já era pra você Olha, que safado Não foi pra te dar rasteira, não, foi só pra andar mais rápido Sorte que a parede ali me salvou, hein, mano Ah, ali, aí, era pra andar mais rápido, né, safado Toma aí que a vingança nunca é plena, mas ela chega Eu vou te alcançar, meu caro Não! Ih, Leôncio Tá tudo bem aí atrás? Aí foi sacanagem, aí foi sacanagem A vingança não que é plena, né, o nome disso se chama Karma Tô aqui já, tô aqui já É isso que dá pra passar rasteira Rasteira sempre tem Karma, né? Opa! Cadê o pessoal, mano? Vou ficar em cima da ponte aqui Será que dá pra subir aqui? Amimi Amimi Vou fazer uma flexão aqui, ó Opa! Abraçou o carinho Vou entrar aqui, tá maluco? Tá maluco, depois perde o carinho de sacanagem Over e under Bora lá, Winkas Essa aqui também é boa Ai! Que isso? Você tava nas costas do cara ali? Olha a impressão minha Não entendi, foi nada Errei tudo Pra mim você tava em cima do ombro do carinho, velho Errei tudo Faz tempo que eu não jogo desse mapa Ele não tem caído muito pra gente ultimamente, na real Não mesmo Olha, descobri uma burla nova, Leôncio Você viu isso? Não Nossa, esse saco de pancada que fica batendo na gente é chato, hein? Ah, você tava... Nossa, eu achei que você tava atrás Eu tava, mas eu fiz a burla das burlas aí, entendeu? Ai, ai, ai Sobe Boa, 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 boa Passei, Leôncio Eita Rasteira em geral aqui, tô nem vendo Yeah Ó, você tá de cacaxe também Agora que eu vi que você tá de cacaxão aí, pô É pra juntar as forças, né? Agora que eu vi, não tinha percebido Não tinha prestado atenção Ó, nessa aqui eu vou acertar todas as burlas, hein? Bora lá, bora lá Ah, mano, eu não vou nem tentar, na verdade Ai É, já errou, né? Não, foi quase, foi quase Ih, essa aqui é pra... é a última, né? Ah, você ganhou? Não, já Será? Não sei que você caia Quase caí, mano Ó o íncase da zica aí Eu quero que eu vi, velho O zicase É meio bugado, né? Porque parece que nesse mapa o pulo é maior do que normalmente É, por causa da velocidade que você tá Ah, eu caí na... Mano, eu nunca acerto essa burla desse tobogã, velho Também, como eu já perdi Eu vou fazer ela só pra pegar a manha, velho Uuuuh, é do cacachão, moleque Pega o cacache, pega o cacache Eu tivesse acertado essa burla de gente passado, velho Tinha Bora lá, bora lá, o íncase Toma um cu de novo, hein? Você gosta dessa aqui do tronco? Cara, eu acho divertidinha Eu acho ela meio blé Ah, divertidinha Poxa, eu tô... Eu não consigo levantar, Leôncio Ah Eu tava jogando deitado a partida toda, velho Hum Jogador baiano, então Exatamente Quase que você vai, hein? Quase que eu vou Eu sou bom, rapaz Ah, mano Por que que o tronco tem que ter um buraco no meio? Me fala Valeu, íncase Quase que o senhor corre Que cara com você Ó, os caras colocam uma rachadura no meio do tronco, do nada, velho Ai Posso terminar, posso terminar? Posso terminar ou brinco? Posso terminar ou brinco? Eu cheguei, eu cheguei aqui já, ó Tá chegando uma galera, hein? Ah, a Mimi Ih Levanta, 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 levanta Levanta, levanta Não dá pra fazer graça pra sempre, não Dá não, dá não, dá não O que que você achou desse aqui do cacacho, ô íncase? Ué, eu achei que ela ficou muito da hora Ficou perfeito, velho Ficou muito real Vambora, 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 o íncase Vambora, vambora, o íncase Bora, bora, que aqui não tem tempo pra... Ai, leão Ai, também foi acertado também Tá tudo bem Você caiu pro lado esquerdo? Ou você tá lá em cima ainda? Ficou aqui em cima Ai, eu caí pra lateral, mas consegui sair Nossa, já tá na frente toda, velho Vai variar, né? E eu acho que o próximo vai ser Block Dash Foi o Block Dash, vai ser divertido Ô, Mara, o laserzinho... Ai, todo mundo Laserzinho também é divertido Será que eu consigo passar? Acho que eu consigo Você tá aqui na frente Dá pra subir bem em cima desse treco aqui, ó? Dá, é uma burla, inclusive Se você errar, já sabe, né? Olha! Ai! Vamos esperar o pessoal Tem quanto? Dá pra passar Ah, não, já entrei Não vou arriscar, não Daqui a pouco uma brincadeira Vai ser eu caio Perco a partida Hum, Block Dash Falei e veio Falei e veio Pedi e trouxe Ó, eu tô no controle E consigo mexer a câmera, velho Essa aqui eu vou ser bom, hein? É, agora não tem gameplay honesta, né? Tô no teclado e mouse É verdade, né? Agora a gente tem uma rasteirinha Sai fora Fica em mim Vamos eliminar os outros primeiro, né? Vamos focar em um cara só E tentar macetar ele No fim da partida Não acredito que isso aconteceu O quê? O cara me deu o estompe, velho O que é isso? Cai É quando alguém fica no meio do seu caminho Você não consegue passar Ele te trava e você cai Você caiu? Ah, eu caí Fui estompado Calma aí que eu vou Vou ganhar essa aqui em sua homenagem Então, pera lá Caramba, eu fui estompado, mano É sua Eu devia ter ficado Será que eu ganhei? Nossa Ninguém passa dessa, velho Caramba, cara Eu fui estompado Eu fui primeiro a cair, cara Bora, jungle low, hein? Esse mapa aqui é o clássico De ser o primeiro mapa de todos, né? Às vezes sim Já tá enjoado já, né? Terceira partida seguida Terceira partida que vem ele Ai, olha Eu apertei ao mesmo tempo que você, velho Claro que apertou Não, não, não É o karma instantâneo da rasteira Karma instantâneo, né, cara? Eu não vou zoar muito não Se não é o cara também Deixa eu me concentrar aqui Derrubei um monte de gente ali Boa, eu vou ficar esperando alguém aqui, ó Olha você vindo aqui, ó E aí, Leôncio Ah, que safado Deixa eu voltar aqui, mano Deixa eu voltar aqui, Leôncio Ah, eita E os dois foram igual dois tontos Ai Vamos ficar segurando o pessoal aqui? Bora, bora Nossa Vai, vai, vai Desse pessoal, desse pessoal É, catei um, catei um, catei um Boa, boa Vou dar nesse aqui, ó Ai, errei, velho Ai Boa, boa, boa Não vamos deixar esse cara ganhar, velho Ai, entra, Leôncio Entra, entra, entra Ele passou? Acho que passou Ah, aqui tem vários piratinhos ali Eu não sei quem, qual que foi É que não tinha como a gente segurar ele por mais tempo, velho Senão quem não ia passar era a gente Ah, isso é maneiro Eu gosto desse Isso é da hora Eu deixo o pessoal aí na frente nessa aqui, hein Eu gosto de dar rasteira nos outros aqui Ah, é verdade O pessoal já cai comigo Ó, já descobriram aqui Dou Ai Ah, você passou aí Falei que eu ia te passar a rasteira Não falei em quem Ah, velho Eu só caio É bom que a rasteira arremessa os caras Pro Quadrado da frente, velho Boa Boa, cowboy Ixi, derrubei eu e mais uns caras ali Valeu, pinguinha, não Agora não dá mais pra zoar, não, Leôncio Vamos achar a entrada Ferrou, ferrou, ferrou Boa, 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 boa Descoberto Já fi Ai Uau, o cara me derrubou, Leôncio Valeu, hein Cansei Ah, velho Não, mano Tosse pra galera não passar antes de você Já era pra mim Já era? Ainda dá, hein Vou tentar, vou tentar Vou tentar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Passei a rasteira Passei Boa Quase que não deu, hein É o Kakashi, pô Ninja que copia Ah, essa não Eu não gosto desse mapa não, velho Esse mapa que eu não gosto Eu não entendo o pessoal que vai pelo meio nesse mapa, mano Porque é óbvio que o meio é mais demorado Tipo Ai Você deu sorte que o machado ali me acertou, hein Nossa, eu fiquei até mudo agora Né Eu também Ai Boa, tô chegando, hein, Leôncio Se prepara aí O que é de pior tá por vir, hein Agora que eu vi que esse círculo aqui é o espaço perfeito pra bola entrar, né É, né Valeu Ah, eu tava logo a ganhar É, né Então tá bom Curtiu a skin do Kakashi, mano Like e se inscreve aí E tamo junto, hein